Oi galera, nesse vídeo vocês verão algumas curiosidades sobre Grazi Massafera. Que Grazi Massafera é uma atriz muito talentosa e que ficou famosa após participar do BBB em 2005, muita gente já sabe. Então, veja agora algumas curiosidades sobre Grazi Massafera que poucas pessoas sabem. Vamos lá! Grazi Massafera já trabalhou como manicure em Jacarezinho, no Paraná, que é sua cidade natal. Além de saber fazer as unhas, ela também sabe fazer as sobrancelhas. Ela disse que gosta de fazer essas coisas e serve como terapia. Grazi Massafera conseguiu o primeiro emprego aos 14 anos de idade. Além de ser manicure, ela também já foi babá e vendedora em uma loja de cosméticos. Grazi Massafera é do signo de câncer. Ela nasceu no dia 28 de junho de 1982. Grazi Massafera veio de uma família simples. Ela é filha de um pedreiro e de uma costureira. Grazi Massafera tem três irmãos, sendo que todos eles são homens. Como dito anteriormente, Grazi Massafera participou do BBB 5 e ficou em segundo lugar. Durante sua participação no BBB, começou a se envolver amorosamente com o engenheiro mecânico Alan Passos. Depois de Alan, o próximo namorado de Grazi Massafera foi o autor Kawan Raymond. Grazi Massafera e Kawan Raymond tiveram uma filha em 2012 e ficaram juntos durante seis anos. Eles terminaram em 2013. Dizem que Grazi Massafera e Kawan Raymond terminaram porque Kawan Raymond traiu Grazi Massafera com Isis Valverde. Tem boatos até hoje que Grazi Massafera e Isis Valverde não se dão bem e nunca ficam no mesmo local. Em 2019, Grazi Massafera assumiu romance com outro ator, que foi o Caio Castro. O relacionamento durou cerca de dois anos. Quando saiu do BBB, Grazi Massafera foi convidada para participar de diversos programas. Seus primeiros papéis foram no Zorro Total, Turma do Didi, e depois se tornou repórter no Caldeirão do Hulk. O primeiro papel de Grazi Massafera em uma novela da Globo aconteceu em 2006, quando ela interpretou a personagem Thelma na novela Páginas da Vida. Grazi Massafera só ganhou o mesmo reconhecimento do público e tornou-se uma atriz consagrada quando participou da novela Verdades Secretas em 2015. Grazi Massafera tem 1,73 de altura. Grazi Massafera é apaixonada por gatos e sempre posta nas redes sociais alguns momentos com seus felinos. Inclusive, um dos gatos de Grazi Massafera chega a custar 7 mil reais. Comente aí quais dessas curiosidades sobre Grazi Massafera você já sabia e qual delas mais te surpreendeu. Deixe aí seu comentário e te espero no próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho